Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay, seu único canal de FIFA de todo o YouTube, onde tinha um cara ruim que tá ficando bom, que tá ruim de novo aí, se aventurando no lendário, beleza? Então é o seguinte, molecada, vídeo de hoje FIFA 2019, modo carreira internacional, e tá com aquela intro top aí, bora pro vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, já deixa aquele seu like monstro, compartilha o vídeo com todos os seus amigos se inscreva no canal, pare de perder tempo e se inscreva, e me siga lá nas redes sociais, velho, os links estão todos aí na descrição, é só clicar e seguir lá de boa, nós troca uma ideia lá, beleza? Bora lá pro vídeo então, molecada, que a gente tem aqui já no comecinho, já no comecinho do vídeo, a gente já tem aqui o primeiro jogo fora de casa, aqui ó, visitante contra o Tourino na Série A, molecada. Então já vamos mandar bala aqui, eu quero fazer uma alteração no time, vou de branco mesmo, os caras vão de vermelho, eu vou fazer o seguinte, mano, não gostei muito da atuação do time nessas duas últimas partidas aí, então eu vou voltar só o Pulisicic lá pra direita, o Vinícius Júnior, molecada, vai da vez aqui pro Pulisicic, vai ficar ali ó, o Icardi, Pulisicic, Davi Silva, Pulisicic, Rabiot, Nainggolan, Mendy, De Ligt, Skriniar e o Alexander Arnold, beleza? Randonovic tá no gol. Vamos manter o time desse jeito pra ver como é que vai ficar. Lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, bora pro jogo. Olá, eu sou o Thiago Leifert e hoje o jogo será transmitido do nosso exclusivo estádio virtual, o Dromo. Grande expectativa pro confronto de hoje, Torino contra Internacional. Caio Ribeiro, você diria que esses dois aí vão fazer um duelo particular pelo prêmio de melhor em campo? A tendência é essa, Thiago, pelo menos no papel... Vão nada, rapaziada, Mitu Icardi vai ser o melhor em campo, hoje não vai ter pra ninguém, vamos cortar. Bora lá pro jogo, pontapé inicial, primeiro tempo, 0x0, vamos Inter! Olha a bola nas costas, Perisic está em cima, sai Randonovic, boa, boa bola, sai jogando rápido. Ah, mano, do céu, a intenção era o Rabiot, errou o passe, o Randonovic, hein, molecada? Complicou o screen e ar-se, o mito! Olha aí, ó, Trent e Arnold fez uma belíssima desarm... Oh, meu Deus do céu, cara, como eu tô tocando errado essa bola, vai sobrar a Fernand Mendy! Na bola, hein, juiz, na bola, não vai me marcar pênalti, não. Pulisic, Arnold, na engolã, Pulisic subiu, a bola é pra ele, se liga na velocidade do Pulisic, Mitu tem um motorzinho, vai trazendo a bola pra linha de fundo, olha lá, o Perisic subiu pra cabeça e abre o gol! É aqui, Mitu, Pulisic, cruzando na medida pro Perisic fazer de cabeça lá no segundo pau, que bolão, hein, mano? Pulisic corre, cara, o cara é mito! Colocada em velocidade, levou pra linha de fundo, alargueu a cabeça duas, três vezes, viu o Perisic, mandou a bola na cabeça do Perisic, 1x0 pra Internacional, hein, rapaziada? Bora lá que eu quero é mais! Fernand Mendy arrancou aqui na lateral, tem o Perisic, Perisic trouxe a bola pro meio, olha aqui com o Icardi, Icardi esperou na engolã passar, bolão pro Perisic, Perisic bateu bonito, é mais um bonito, é mais um bonito, é dois! Dois gols do Perisic, molecada, ele ficou no banco, eu acho que ele ficou bravo, hein, velho? Eu acho que ele ficou bravo, ficou no banco lá, falou, mano, vou mostrar pro Marco aí o que que acontece quando ele me deixa no banco. Agora eu voltei, deixa eu mostrar pra ele o meu valor, se liga aí, que golaço do Ivan Perisic, aos 27 minutos, 2x0. Rapaz, essa foi por pouco, hein, mano, o Andorovic deu uma salvada a monstro na Inter agora aqui, se liga aí no escanteio, tira, Perisic tirou de lá, o meu Perisic tá monstro hoje, hein, olha aí, Perisic, nossa, rouba a bola, faz gol, cê é louco, Perisic tá muito monstro, se liga na bola do Perisic, sobrou bonito, com, nossa senhora, errei o passe com o Davi Silva, não era ali, mano. Ah, mano, não! Ai, caraca, mano, o Belotti não perdoa, um erro do Marshall aqui, sair tocando errado ali com o Davi Silva, e olha aí, mano, o que que deu, que isso, que passe maravilhoso no meio, 2x1, rapaziada, não vamos deixar a bala, não, vamos pra cima, que a gente tá jogando muito melhor. Rabiô, bela bola pro Perisic, olha o Icardi, dominou, bateu! Sirigu manda a bola pra linha de fundo, é escanteio aqui pra Internacional, hein, molecada? Vamos ver quem sobe naquela bola ali, ó, é o Davi Silva, Davi Silva, ó, isso, voltou, Perisic, Pulisic, ó, juiz, de novo, mano, na hora que eu chuto, cê acaba, na outra ele nem deixou chutar, agora deu nem pra ver onde que a bola foi, acho que ia pra fora, né, molecada? 2x1 no final de primeiro tempo aqui, rapaziada, um jogo muito bom pra Internacional, e que Internacional vem jogando bem, vou mantê-la assim, não vou mudar ninguém. Vamos lá! Se liga na bola, véi, do céu, ah, não acredito, eu não acredito, mano, que jogada, nada a ver, mano, meu zagueiro nem subiu, cara, olha aí, véi, a bola lá na frente, nada a ver, um puta de um chutão pra frente, o cara descolou um cruzamento, e quem que foi? Foi o Fernand Mendy, né, nem pulou, cara, não marcou nem o zagueiro e nem a bola, empataram o jogo, mano, empataram, vamos aí, vamos aí, olha a bola, rabiou, abriu, bateu pro gol, bateu mal pra caramba, olha a bola, Mito Icardi vem trazendo aqui pra baixo, quase que consegue aqui, a bola sobrou, Davi Silva fez a jogada com o Naingolã, recebeu, bateu fraquinho, no cantinho, tá lá o gol, moleque, e tá lá o gol do Davi Silva, o primeiro gol dele com a camisa da Inter, hein, mano, mano do céu, que jogo é esse, cara, que jogo é esse, Torino empatou aí em menos de 10 minutos, sei lá, quantos minutos, olha que jogada do Davi Silva com o Naingolã, cara, Davi Silva bateu bonito, rasteirinha, olha aí, cara, nossa senhora, matou o goleiro, na verdade foi o zagueiro ali, ó, fez um corta-luz, e é isso aí, molecada, 3x2, bora lá que eu quero mais um, olha o escanteio pra Internacional ali, na Ingolã, aquela jogadinha, Pulisicite, bateu bonito, nossa senhora, mano do céu, que isso, ó, que isso, Pulisicite, Pulisicite, mano do céu, rapaziada, não vou falar nada, vamos ficar quietinho, eu só quero, eu só quero apreciar, ó, se liga, aí, vai, vai, mostra logo, nossa senhora, cara, que tapa de qualidade, hein, Pulisicite, cê tá maluco, meu irmão, Mano, que jogada no meio, bateu pro gol, nossa, o Randonovic de fora não adianta, né, mano, que isso, mano, tá certo, foi uma paulada, mas, sei lá, e lá no meio da rua, a paula parece que não foi tão no cantinho, vamos ver aí no replay, ó a jogada, mano, que passe maravilhoso, dominou lá na entrada da área, eu quero ver se essa bola foi no cantinho, tive, ó, louco, eu acho que dava pro Randonovic chegar sim, cara, tá certo que foi uma puta paulada, né, mas o Randonovic, eu acho que dava pra chegar, enfim, vamos lá, molecada, bora lá, bora lá, jogão de bola, hein, cara, que jogão, olha o Vinícius Júnior, fez a jogada aqui com o Icardi, hum, mano, quase que essa bola passa pro Vinícius Júnior lá na frente, hein, 92 minutos, molecada, eu acho que não dá mais tempo, hein, Vinícius Júnior ainda conseguiu fazer uma belíssima recuperação, eu ia mandar pro João Mário, mas é fim de papo, rapaziada, que jogão, hein, que jogão, jogo de muitos gols aqui, e falar pra você, cara, eu não tô muito satisfeito com a nossa defesa, não, mas o jogo foi bom, 4x3 pra Internacional, e o Davi Silva foi aí o jogador da partida com a nota 9,6, demos 11 finalizações, molecada, finalizamos pra caramba ali, velho, bora lá pro treininho da semana então, molecada, se liga aí, D, 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 A, A, caraca, mano, foi feio, hein, foi feio, olha lá, molecada, então é isso daí, ó, Roberto Gagliardini foi vendido para o Manchester United, como vimos aí no vídeo anterior, fechamos aí um acordo de 17 milhões e 900, 14 milhões e meio vem pro orçamento de transferências da Internacional, e aí também aqui temos uma notícia, molecada, Internacional se dá bem no sorteio da fase de grupos da UEFA Champions League, a Internacional se vê otimista com o sorteio, enfrentando o Atlético de Madrid, ali, o Olympique de Lyon, Shakhtar, meu Deus, Shakhtar Donetsk, é, nossa, mano, a gente vai pegar a Shakhtar, o Olympique de Lyon e o Atlético de Madrid, os caras tá falando que a gente se deu bem ainda, hein, imagina, só time bom, cara, só time bom, você é louco, meu irmão, mas bora lá pro segundo jogo do vídeo, que é aqui, ó, contra a Fiorentina na Série A, molecada, bora lá, eu gostei do que eu vi nesse último jogo, mas eu não gostei muito da nossa zaga, vou lá de uniforme número 1, os caras vão de uniforme número 2, e é o seguinte, cara, eu vou mudar de novo, vou fazer um teste aqui, cara, vou tirar o Nainggolan, que tá com 84 de over, vou colocar ali o Brozovich, vamos colocar o Brozovich ali, ver se ele é um pouco mais defensivo, segura mais, vamos fazer um teste aí, molecada, vamos lá de novo, ó, Pulisicic lá na direita, vou deixar o Vinícius Júnior no banco, o Pulisicic vai como titular, ah, e eu esqueci aqui também, eu vou dar uma chance aqui pro Lafon, vou tirar o Randonovic, vai pro branco e o Lafon vai aí como titular no jogo de hoje, beleza? Então, ó lá, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, o cara mais ou menos tá aqui, bora pro jogo. Vamos cortar todas essas paradas aqui, molecada, vamos lá, olha ali, o Mito Rabiot, quem vai dar o pontapé inicial é o Mito Icardi, rola a bola, 0x0, vamos Inter! Brozovich na bola, Davi Silva, olhou a posição do goleiro, meu Deus do céu, passou pertinho, passou pertinho, hein, passou pertinho, hein, se liga no tapinha do Davi Silva, olha lá! Ó, mano, mas tirou tinta! Ah, não acredito, velho, não acredito, mano, de novo esse tipo de gol, cara, a defesa não sobe, velho! Olha aí, mano, eu roubei a bola, tinha outro, beleza, se liga aí, velho, a defesa não sobe, o cara sai sozinho, cabeceia pro fundo do gol, ai, molecada, 1x0 pra Fiorentina, vamos respirar, vamos tomar cuidado e bora lá, vamos virar esse jogo, hein! Olha o Rabiot, molecada, tem ali o Pulisic passando, a bola é pra ele, Pulisic fez o corte, viu, o Mito Icardi chegando, nossa, quase que a gente consegue essa recuperação, cara, vai, 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 pega, isso, boa, 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 Rabiot, boa, Rabiot, olha aqui, o Davi Silva fez a jogada com o Pulisic, o Mito Icardi, bate, cara, bate pro gol, caraca, mano, como que ele não bateu, velho, apertei umas 80 vezes o botão aqui, não conseguiu o chute, velho, vai, Pulisic, vamos, meu irmão, nossa, Davi Silva, toquei errado, Brasovic, Icardi, tentou a jogada com o Brasovic novamente, perdeu a bola, bola sobra com o Rabiot, vai, 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 Pulisic, vamos, meu irmão, isso, bolão, bolão pro Davi Silva, bate pro gol, meu irmão, bateu, nossa, nem pra soltar no meio, goleirão, é louco, final de primeiro tempo, molecada, que jogo horroroso, horroroso aqui pra Internacional, e tamo jogando mal pra caramba, mano, tamo jogando mal, vamos ter que mudar, cara, vou tirar o Rabiot, que não tá bem na partida, molecada, vou colocar o Nainggolan ali, vamos colocar o Nainggolan do lado de cá, Brasovic do lado de lá, vou colocar também ali, Davi Silva fica, tá jogando muito, vamos tentar aqui o Vinícius Júnior no lugar do Perisic, lá na ponta esquerda, beleza? Então bora lá pro segundo tempo, que a gente precisa virar esse jogo, hein, mano? Olha a bola do Davi Silva pro Vinícius Júnior em velocidade, Vinícius Júnior vem chegando, tem o Icardi no meio, a bola é pra ele, mano do céu, Icardi, o que que tá acontecendo com você, Icardi? Meu Deus, cara, precisei de você em duas, você perdeu as duas, cara, não pode, mano. Olha a bola com o Vinícius Júnior, voltou, Davi Silva tentou abrir o espaço, o Simeone chega lá, tira de lá a bola, mas ficou enrolando de lá e já perdeu, hein, molecada? Oh, caraca, mano, nossa, agora enrolou. Hum, agora azedou, agora azedou, molecada, se liga aí, a jogada dos caras vem saindo, tira, tira, boa, isso, vai, Brasovic, vai, Brasovic, boa, ah, mano, não acredito, tinha ligado o ataque ali já, eu pensei, putz, sei lá que eu fiz. Grosovic mandou um bolão aqui pro Davi Silva, molecada, se liga na bola do Davi Silva aqui pro Vinícius Júnior, vai, Vini Júnior, vai, Vini Júnior, vai, Vini Júnior, mandou pro Davi Silva, tem aqui o Naingolã, chegou patendo pro gol, a bola passa pertinho e vai pra fora, mano. Putz, rapaziada, é o seguinte, mano, vou ter que tirar o Icardi, velho, vai ter, não, vou tirar o Davi Silva que tá cansado, vamos pôr o João Mário, vamos acreditar no Icardi que ele pode mudar a qualquer momento esse resultado, hein, cara? Nossa, linda bola, bela roubada do Naingolã, mandou a bola pro Pulisic, vai Pulisic, vai Pulisic, é dois contra dois, você tem o Icardi aí junto, moleque, isso, bola pro Icardi, vai Icardi, faz o seu, meu irmão, a trave, vai sobrar com o João Mário, não sobrou, caraca, mano, olha o Vinícius Júnior, tentou, trouxe, nossa, Naingolã tava ali, cara, pra quem queria tocar essa bola, mano? Molecada do céu, quase tomamos o gol agora, Lafon salvou, bola na área, boa, boa Naingolã, boa Naingolã, bola voltou aqui com o João Mário, vamos sair rápido, vai, 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 tem o Brozovich, vai, Brozovich, mandou a bola pro Icardi, Pulisic, vamos Pulisic, vai Pulisic, vai Pulisic, ai, errei o passe, cara, não acredito, mano, não acredito, cara, Vinícius Júnior, belíssima recuperação, João Mário, bola em profundidade, é pro Pulisic, mano, esse consor fica no Icardi, cara, meu Deus do céu, ô, meu saco, manda pra um, ele toca pra outro, cara, a FIFA arrumou o negócio e parece que ferrou tudo de novo, vai, Brozovich enfia o pé, meu irmão, a bola vai pra fora, mano do céu, essa bola não entra de jeito nenhum, você tá maluco, mano, a gente vai perder o jogo por 1x0, jogando infinitamente mais, cara, absurdo isso, ah, final de primeiro tempo, molecada, a gente perde o jogo, meu Deus, cara, que vontade de socar o controle, mano, essa senhora, velho, cara, eu fico muito puto, porque errou muito o passe, cara, muita jogada, poderia ter sido diferente, você toca pra um, o cara simplesmente toca pra outro sozinho, cara, vocês não tão ligados como eu fico puto com isso, mano, se liga aí, ó, 8 finalizações da Internacional e contra 7 da Fiorentina, 3x3, 50% de posse de bola pra cada time, jogo foi muito equilibrado, cara, mas o placar é muito injusto, muito injusto, porque jogamos muito bem. Rapaziada, é o seguinte, temos uma verba de transferência ainda aqui, ó, de 45 milhas, mano, 45 conto pra gente gastar aí, de repente, nessas últimas 10 horas restantes aqui, do mercado, beleza? Trouxemos bastante jogadores aqui nessa janela de transferência, o negócio foi complicado pra gente aqui, porque a gente trouxe muito carabão aí, né, mano? Fizemos várias contratações legais aqui pra Internacional, o pessoal que saiu, a gente conseguiu repor, foi tudo muito bem aqui pra Inter. Então é o seguinte, eu vou fechar o vídeo por aqui e quero que você deixe uma sugestão aí de um volantão, mais ou menos nesse valor aí, uns 30 conto, beleza? Pra gente tentar ver se nessas últimas 10 horas aí a gente consegue trazer um volante aí pro time, que eu tô sentindo que a gente tá precisando, mano. O Brozovic entrou ali no lugar do Rabiot, deu uma melhorada, mas mesmo assim eu tô sentindo a falta de um volantão mito ali, beleza? Então eu vou deixar essa pra vocês aí, que era a sugestão, fechou? Então já vai deixando aquele like monstro aí no vídeo, já vai compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Não se esqueça, se quiser trocar ideia comigo, me adicione lá nas redes sociais, os links estão na descrição, beleza? Eu espero ver você no próximo vídeo, grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho